Na audiência conjunta das comissões de assuntos sociais e de assuntos econômicos do Senado, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra, defendeu que a modernização das leis do trabalho é uma das formas de enfrentar o desemprego e a crise econômica. A única coisa que eu tenho claro é a seguinte, nós estamos em crise econômica, nós temos um desemprego de 14 milhões de trabalhadores, alguma coisa tem que ser feita. A fórmula de dar uma flexibilidade maior ao sistema protetivo como um todo fez com que a inflação descesse de 20% para 7%, em 5 países, Portugal, Espanha, Alemanha, França e Itália. Ives Gandra se mostrou também a favor da autonomia das negociações coletivas. Você não tem negociação só para aumentar, se houvesse negociação só para aumentar, daqui a 50 anos nós teríamos um salário de 50 mil para uma jornada de 5 horas semanais. Não existe, não há empresa, não há país que suporte uma coisa dessas. Então, para mim, sempre foi premissa que negociação coletiva é para acertar as condições de trabalho de acordo com a situação de tempo e lugar e de segmento. A reunião é preliminar e marca o início dos debates sobre o projeto da reforma trabalhista aqui no Senado Federal. E em apenas 4 dias de tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta já recebeu 10 emendas. Se for aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, a reforma trabalhista seguirá ainda para análise em mais duas comissões, a de Constituição, Justiça e Cidadania e a Comissão de Assuntos Sociais. O governo tem feito reuniões com a base aliada para evitar que senadores alterem o projeto já aprovado na Câmara, o que faria com que o texto voltasse para a nova análise dos deputados. A previsão é de que, até a próxima terça-feira, as discussões nas comissões do Senado estejam encerradas.